Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Carregado por expectativa desde que deu os primeiros passos na equipe sub-15 do Alvinegro, Matheus passou por altos e baixos na temporada passada, mas parece ter se tornado uma opção recorrente no time principal em 2022. Aquele gol lá foi o primeiro, contra o Macaé, eu estava muito nervoso, tive uma sequência no Carioca, consegui entrar, fiz aquele gol mas aí voltei para a base, para o sub-20, joguei boa parte do brasileiro no sub-20. Acabou a temporada e eu subi para o profissional no final do ano, tive poucas oportunidades no ano passado com o Enderson, mas conversei com ele, e agora estou tendo oportunidade para seguir firme, afirmou. Mateus Nascimento, lavou a alma naquela noite, no estádio Newton Santos. Os dois gols tiraram a responsabilidade das costas do garoto, que vinha de boas atuações mas ainda não tinha balançado as redes. Fico feliz com todo o apoio que a torcida está me dando, nunca tinha recebido isso na minha vida. Fazer dois gols, sair ovacionado pelos torcedores. Cheguei aqui no clube e todos estavam felizes por mim. Esses gols, estavam demorando a sair, mas graças a Deus saiu. Agora é continuar focado no trabalho para todo mundo continuar acreditando no meu trabalho. Completou. Não é à toa, a diretoria recusou uma investida de um clube português por ele no ano passado. O valor já seria mais que suficiente para o atleta se tornar a maior venda da história do alvinegro. O Camisa 90 afirma que não pensa nisso. O hoje é o que importa. O pessoal daqui me ajuda bastante com tudo isso, minha família também é muito tranquila. Eu não me vejo como a maior venda da história, não fico pensando nisso porque sei que isso só vai me atrapalhar. Eu só foco no momento. Explicou. Matheus Nascimento tem quase 200 gols nas categorias de base do Botafogo. Desde a categoria sub-12, ele se acostumou a vestir camisa 9, guiar o sistema ofensivo e balançar as redes com frequência. Mas a realidade do jogo nos profissionais bateu de forma diferente. Eu sou acostumado a fazer muito gol. Na base eu fazia gol em quase todo jogo, e chegou aqui no profissional é algo totalmente diferente. Eu tenho uma quantidade de jogos, não consegui fazer e realmente me senti um pouco pressionado com isso. Tentei me pressionar pra melhorar e tentar fazer esse gol, é importante. Sempre tem uma pressãozinha a mais, porque a base é totalmente diferente do profissional. Muitas pessoas acham que tu chega na base, joga, sobe pro profissional e vai jogar a mesma coisa. Não é assim, é totalmente diferente. Completou. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.